Sonhos que renascem como um rio que fui sem cessar, mas que nunca seca, e ainda que seja rio, sonha que é mar. Eu sei, só sei que nada sei, eu sei, sei de segredos escondidos, amores perdidos, perguntas sem respostas. Sei da lágrima que brota do patos que me acorda e incomoda no agora.